Fala galera, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui a variedade dos bancos de batera da marca Torelli Musical. Chega aí, esse aqui é o nosso modelo com acabamento em selim de camurça, ele vem com alugo da Bauer, ferragens duplas nos pés e bem reforçado aqui pra você batera profissional que tá procurando um banco de qualidade. Nós temos também ele todo em couro, disponível aí na cor preto, olha que legal, vem com alugo da Torelli Musical, ferragens duplas nos pés, bem reforçado e também temos ele com apoio nas costas, olha que bacana esse banco aqui, mano. Ele também vem com ferragens duplas, as travas deles ali são bem reforçadas, nós temos também disponível com apoio na lombar. Selinha completa aí de bancos da Torelli Musical, tamo junto!